O Hospital Nacional Guido Valadares resiste caso moras fuam, rihun ida recém. Departamento de Cardiologia, o Hospital Nacional Guido Valadares resiste a dados moras fuam, durante fulano de janeiro e fevereiro. Enquanto o período de rihun ruas não recebida, estabelecimento hospitalar, até pacientes rihunhatados lima recém, sofre moras fuam. Médico especialista fuam Herculano dos Santos até tem, caso cada tina continue a resiste a dados, na maioria, o idade ratnou o baletém. Quando o paciente está tratando de tratamento, está evolução natural, está tendo complicações com a vida, não tem. Quando o tempo de desenvolvimento, se desenvolve uma doença, uma falha cardíaca, quando ele desenvolve aritmes cardíacas, problemas de aritmes, não tem. Isso fazia a mente, isso está relacionado com a vida. O risco principal, é que contribui à dieta saudável, é que a gente tem que ver com a vida, mas não tem calor e barbara, calor. O colesterol é um dia, ateroskelerosis, e a gente tem que ver com a vida. Inactividade física, é que a gente tem que ver com a vida, exercício, é que a gente tem que ver com o risco metabólico, que a gente tem que ver com a vida, que implica para a taxa mortalidade aumenta. Especialista na pela Bahia, na verdade, idade avançada, não tem que ver com a vida, mas 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 não tem que ver com a vida, Agustín Uneno ba Erteteli.